Olá pessoal, como vocês estão? Esperamos que estejam bem, porque estamos aqui hoje para mais uma edição do programa semanal Papo Aberto. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir para vocês não saírem daí. Assistam esses stories até o final. Como vocês sabem, toda terça-feira estamos aqui para responder as perguntas que vocês enviarem para a gente. E você, já participou do programa? Mande sua pergunta aqui, pelo direct desses stories. Hoje vamos responder a Elindo Santos, da Bahia, e o Heraldo Campos, de Pernambuco. E eles têm dúvida a respeito do parcelamento na conta de energia e sobre o benefício concedido pelo governo federal nesse período de pandemia. Vamos às respostas. Olá Eli, tudo bem? Algumas semanas atrás, nós respondemos aqui a pergunta da Sandra, que está muito relacionada a esse tema. E como nós havíamos comentado, a isenção da tarifa de energia elétrica nos meses de abril, maio e junho foi um benefício concedido pelo governo federal para os clientes que já possuem um cadastro da tarifa social baixa renda. Como essa é uma medida determinada pelo governo, são eles quem decidem o prazo em que ela será válida. Até o momento não houve a prorrogação, mas fique tranquila que caso tenhamos qualquer novidade, nós vamos te avisar por aqui através dos nossos canais oficiais. E para saber mais sobre a tarifa social baixa renda, você pode acessar os destaques do nosso Instagram, nosso canal do YouTube, nas perguntas que nós já respondemos, ou arrastando aqui para cima e acessando o nosso site. Nós estamos disponíveis também 24 horas através do WhatsApp, aplicativo e nas redes sociais. Olá, Heraldo! Em relação à sua dúvida, nós temos a solução para você. Você pode parcelar suas contas no boleto e tudo sem precisar sair de casa, através do nosso portal de negociação, disponível em nosso site. Mas para isso, existem algumas condições importantes. Anota aí! Primeiro, você precisa ter no mínimo 3 contas em aberto. E segundo, o acesso ao nosso portal deve ser feito com o CPF ou CNPJ do titular da conta de luz, mais conta contrato ou data de nascimento, aquilo que o site solicitar. Ok? Então não perca tempo para fazer o seu parcelamento. E para saber mais detalhes sobre nossas facilidades, arraste aqui para cima e acesse o nosso portal. E se ficar com alguma dúvida, chame a gente lá no zap, no número que está aparecendo aqui na telinha, ou pelas redes sociais. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Mas olha só, nossos programas anteriores estão disponíveis nos destaques do nosso Instagram ou no nosso canal do YouTube. Se quiserem assistir, vão lá, visita a gente. E outra coisa, nós continuamos aqui para responder todas as perguntas que vocês enviarem para a gente. Participe, mande sua dúvida aqui, pelo direct desses stories. E até o próximo programa!